Sim, eu acabei de voltar do pet shop, o que você tá olhando? Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje no Concertando Covid nós iremos reclamar muito dos desafios que estão ficando cada vez mais caros. Novamente eu fiz um post no meu grupo do Facebook Conhece Covid, o link do post tá aqui embaixo e do grupo também, sobre os problemas que a gente enfrenta no Covid. Fiz uma enquete gigante com 14 opções, então você pode votar em quantos você quiser e eu vou utilizar esse post como base para os meus vídeos Concertando Covid do mês de novembro. Então comenta lá, eu vou pegar do mais votado para o menos votado pra fazer os vídeos. Então o mais votado de hoje, assim, de novo, o post tem uma hora e já teve mais de 42 votos em desafios caros demais, recompensa baixa. Então assim, gente, quando eu digo recompensa baixa, não tô falando somente dos 100 ou 200 de cash que a gente recebe para entrar nos desafios. Não é somente dessas recompensas que eu tô falando, também tô falando da parte de prêmios, da parte que você recebe somente quando acaba a votação daquele desafio, quando você recebe o prêmio por gerar 4 estrelas ou 5 estrelas. Ultimamente eu tô percebendo que as recompensas que os prêmios do Covid estão extremamente baixas. A questão dos 100 de cash, 200 de cash, isso sempre foi assim desde que eu comecei a jogar, então é algo que eu fico irritada, sim, porque o valor das roupas está aumentando demais. Como as roupas são baseadas no valor real, né, no valor que elas realmente são na vida real, tá realmente mais caro. O mundo tá realmente mais caro, então por que o Covid não aumenta as nossas recompensas? A solução pra esses problemas de hoje são bem simples, não são assim soluções extremamente complicadas ou que precisam fazer uma mudança muito grande no jogo. O que tá faltando realmente é o balanceamento, é você balancear o que você tá gastando com o que você tá ganhando. Não tô dizendo que a gente precisa lucrar em todos os desafios, mas já teve muito desafio que eu consegui lucrar recebendo apenas 100. Eu tinha uma peça, emprestei a outra e saí lucrando. Nos desafios de 200, realmente eu ou lucrava emprestando uma peça e tendo as outras, ou eu comprava uma peça que o valor dela era até no máximo 199. Então eu saía lucrando no desafio sem contar os prêmios que a gente recebia depois. E agora tá bem difícil fazer isso, ou eu não tenho a peça, mas isso daí é problema meu, né, e também problema das pessoas que estão iniciando no jogo, que não vão sair comprando peças, não saia comprando peças se você tá no começo do jogo. Eu fiz um vídeo pra iniciantes, inclusive, você pode assistir clicando nesse card aqui. Eu não consigo comprar as peças dos desafios de 200, porque elas são muito caras. E normalmente, gente, nem os prêmios cobrem. Então o que adianta eu gastar 800 pra fazer um desafio? Receber 200. Eu fiquei com um déficit, gente, de 600. E o prêmio de 4 pontos é menos que 500. Então eu, de fato, fiquei com um prejuízo muito grande a partir desse desafio. E o modo deles arrumarem isso é simplesmente colocando recompensas melhores para os desafios de 200. Não sei, não precisa mexer nos de 100, né? Mas ao invés de jogar o negócio direto pra loja, coloca nos desafios, porque tá muito baixo, galera. Não dá vontade de participar, não dá vontade de gastar dinheiro em nada. Até no rally tá ruim, como a gente já conversou em outro vídeo aqui. Outra ideia também seria aumentar 100 em cada recompensa de participação. 600 pro daily, 200 pros desafios, que seriam de 100, e 300 pros outros. A gente ainda ia acabar gastando mais de 300 num look, mas se você gastar, assim, 350 num look, não é tanto quanto você gastar mais de 400. Então eu acho que seria um ótimo valor. Tem gente que também falou de aumentar a recompensa do daily pra mil, mas eu acho mil um valor muito alto, eles não fariam isso. Se eles aumentassem o daily pra mil, eles teriam que balancear os outros desafios também. E o rally também, tá? Porque tem bastante recompensa em dinheiro no rally. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outra sugestão pra resolução desse problema, comenta aqui embaixo. Vai no meu post, bota no que você acha pior. Esse já foi de recompensa baixa. Então, bota aí pro meu próximo vídeo. E se o que você escolher for o mais votado, vai ser o tema do meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!